No computador, para transferir o ficheiro microbit para o microbit, basta entrar no projeto, em seguida clicar em transferir e o navegador vai descarregar o ficheiro para o computador. Reparem que ele vai aparecer aqui em baixo e façam o seguinte, estão a ver esta setinha, clicamos nela e escolhemos a opção mostrar numa pasta. E aqui está o meu ficheiro X, que é o ficheiro específico do microbit. Para transferir o programa, tenho de usar o microbit e um cabo USB para o ligar ao meu computador. Quando ligo, o microbit é lido, reparem que se acendeu esta luzinha. Nos dispositivos ligados ao computador, já me aparece a opção microbit. Então, como fazer? Basta-me apenas ir às transferências e copiar ou arrastar o ficheiro X para o microbit. Ele está a piscar, quer dizer que está a receber o ficheiro. E já está.